Olá pessoal, hoje eu vou mostrar os bastidores de uma gravação com o Chroma Key. Olá pessoal, tudo bem? Olha só onde que eu tô hoje. Não, espera aí. Olha só, tô em outro lugar agora aí, um estalar de dedos. Mais um lugar diferente, que legal, né? Isso só é possível com um Chroma Key. Estamos aqui no estúdio Nico, Nico Studios em Curitiba. E hoje eu vou mostrar os bastidores dessa gravação pra você. Eu vou começar mostrando desde manhã, quando eu me preparei pra fazer essa gravação. Primeiro vamos dar bom dia, bom dia ao sol, bom dia Serra do Mar, céu limpo. E vamos lotar o elevador de coisas. Porta-mala cheia, pode fechar. Aê, vamos lá. Carregando as coisas, vamos lá. Olha só essa mesinha aqui que tem no Nico do estúdio. Poucos canais. Hoje vai ser gravação com fundo verde. Esse é o Anderson, hein Anderson, beleza? É isso aí galera, acabamos de terminar aqui de montar o set, pelo menos o rascunho do set. E ali, ali está o Mário, comemorando a vitória. Olha só que legal. E aí? Beleza. E aí, tá tudo pronto. É. Tá tudo pronto aqui já. Ó, o pessoal chegando aí. O pessoal da Luma Filmes chegando. E aí, mano? De São Paulo para o interior de Curitiba. E aí, amor? Beleza, tranquila. Tá tudo pronto. Parada, parada, mano. A gente foi contratado hoje pela produtora Luma Filmes, de São Paulo. A gente vai fazer a captação de imagem e de áudio e também usar o programa V-Mix. Vamos mostrar algumas coisas por partes agora. Primeiro, iluminação. Temos uma luz aqui, que vai iluminar de frente a pessoa. Outra luz lá. Eu estou no ponto de gravação. Aqui tem a iluminação do chroma key. Aqui tem uma iluminação de contra, contra a luz. E aqui tem outra iluminação de chroma key. O chroma key fica bem iluminado. E agora estou na posição. E essa daqui é a iluminação na posição. A gente marca, faz uma marcação no chão. Ali, ó. Uma marcação no chão, para a pessoa ficar. E aqui estou no ponto, digamos, perfeito para gravar. Estamos ali com o nosso modelo Anderson. Modelo não. Modelo sim. Modelo não. Aqui, ó. Fica ali, Anderson. Fica ali. Leia os slides aí. Live na igreja. Três dicas para você. Agora eu vou falar sobre o áudio. Primeiro começa com o microfone de lapela. Que vai ser colocado da pessoa que vai falar. O microfone de lapela vem aqui. Aqui eu consigo monitorar o áudio. Com esse fone de ouvido aqui. E o áudio segue para a mesa de vídeo pelo cabo HDMI. Então, áudio e imagem vão juntos. Passeando, passeando, passeando. E chegando aqui. Aqui tem o nível de áudio também. No monitoração. E aqui o vídeo. Né, Anderson? É. Você está usando a máscara errada. Desculpa. Falou assim. Isso, agora sim, agora sim. Olha só, achamos um piano aqui. Olha, um piano escondido. Toca um piano aí, vai. Nossa, muito ruim essa aqui. Toca qualquer coisa. Toca aí, Mônica, vem. Quem sabe toca apertado, tem. Vamos parar, para, 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 para. Vamos parar, porque senão o YouTube vai bloquear o vídeo. Essa música não tem direito natural aí. Parou, parou, parou a música. Olha só quantas pessoas famosas já passaram por aqui, ó. E aqui está o dono do estúdio, o Nico. E aí, galera. Então, nós estamos falando com o canal de vocês no YouTube? É, pode ser. Pode ser. Pode ser ótimo. Eu estou mostrando aqui os bastidores da gravação com chroma key no Nico's Studio. Está aí uma loucura. Esse chroma key montado. Iluminação de chroma key é uma coisa mais... É uma coisa linda, né? É uma coisa nova, é uma coisa difícil. Parece simples, mas não é. Precisa de muitas luzes para ficar esse verdinho bonito assim, ó. Precisa de muito trabalho. O Nico teve que viajar para São Paulo e trazer nas costas o rolo verde ali. Mas agora está tudo funcionando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de bastidores. Se você quiser mais vídeos desse estilo, comenta aí embaixo. Também se inscreve no canal e dá aquele joinha. Eu vou mudar de fundo agora. E tchau.